Qual é, rapaziada? Ah, sou o último a picar, mano? Meu Deus, aí, mané, vamos mandar aí Deixa DPS pra mim Pelo amor de Deus Vamos mandar aqui pra ver se os caras vão se ligar, né Porque puta que pariu, já sei que vai sobrar Daí que vai jogar nessa porra, velho Vamos ver, bane Tyra, Tyra, Tyra Vamos ver, vamos ver, bane Tyra Bane Tyra Vamos ver, geral de... Tyra, Tyra Tyra tá bugado, né, que falaram Pô, eu, hein O BK, o BK foi banido lá, velho Vamos ver que chamam o Pika lá do outro lado Vamos ver se vão picar Pika, aquece aí, velho Pika, aquece aí, ceder Ah, mano, eu quero picar aquece aí, se eu puder, né, velho Porque se aí qualquer coisa Ele troca comigo, né, mano, que eu carrego de cast Porra, velho, eu sei que o cara não vai fazer isso não com os caras Ai, não, tá em último Pá, não vou dar nada por ele, não Porra, eu já ganhei, joguei sete, eu ganhei sete, meu parceiro Então, eu tinha que estar lá em cima Pegou Vivian, meu parceiro, tudo bem, né, tudo bem Tudo bem, né Deu dor de garganta Mas tudo bem, né Peguei Vivian pro tanque Porra, mano, porra, mano Velho Que se Tá no SS do meta, mano Mas beleza, mas beleza Fazer o quê Vai de grove porra nenhuma Mas não é que, mano, é grove Tá maluco, tá maluco grove, mano Meu Deus, eu tô falando Os caras tão me irritando, velho Vai, flanco, sim Vai, flanco, sim Pô, deixa eu de Flanco, mano Eu carrego, carrego Viaja, eu carrego Mano, eu carrego Não, ele vai botar um Mano, ele vai perder essa porra, velho Jesus, Jesus Por favor, por favor Por favor, não Meu Deus, viado Não bota assim, droga Loela é uma porra Loela é uma porra Mas eu não carrego Essas caras aí, velho Caralho, mané Maluco, eu não sei nem o que eu faço, velho Tô na dúvida se eu boto outro tanque Mano, eu tô Claro que eu sou o último Claro que eu sou o último Conta nova, porra Conta nova Vou meter a porra de um tanquezão agora, viado Que fudeu O cara meteu um torvalho Vou meter um maconha aqui, velho Pô, minha cachorra lá Tendo pra caralho, velho Essa filha da puta, velho Porra Não, vai ter que ser maconha mesmo, velho Maconha ruca Vou rucar se... Só é Que presta só Porra, tá de sacanagem? Meu Deus, o cara tá com o microfone Nesse cara aí, velho Se perder, vamos dar um tom mais porra, hein Meu Deus do céu Manja andro Ah, o cara vai trocar de andro comigo Porra, pegaça Cara, tá bom, né Meu Deus do céu, velho Podia, podia ter pego um buck, hein Um buck, mas beleza Vamos ver que sai Oh, ah, ah, ah Tread Lightly Oh, this is aro, grá Meu irmão, eu não gosto de jogar muito androx, não, velho Porque tem dia que eu tô vejo demais, tá ligado? Vamos ver agora, né Mas toda essa lendária aí que eu vi o Ghul usando numa partida aí, mano Tô copiando o Ghul agora, viado Tá ligado? O Ghul, meu parceiro, me guardou Deixa eu jogar assim de andro, velho Então eu falei, beleza, né Vambora Vambora, né, meu parceiro Eu não gosto muito do androx agora, não, velho Se fosse pra jogar nesse mapa aqui, eu preferia Ou o buck, tá ligado? Ou a Eve mesmo, tá ligado? A Eve nerfada aí Pra pensar que tem um drogo lá, né, mano É melhor um andro mesmo Enfim, né, o monk sabe picar do outro lado lá, hein Já metendo dois scouts aí Acho que não tá pra muita brinques não, velho Enfim, né, vou meter um scout aqui também, né Vambora Vou esperar esse Zim vir em cima da Vibia, né Ou eu vou logo que nem um doido, velho Tô na dúvida, meu parceiro Ó, ó, ó Acertei Isso aí Fica bom, tirando os caras aí Matei Vambora é vida aqui que não tem, ó Boa, boa Tô sem vida aqui, né, mano Porque o Groover não cura Mata esse drogo aqui, velho Porra, não acertei? Porra, vencei, hein Só vencei mesmo, hein Porra, boa, boa Cadê esse Zim? Ah, sai daqui, viado Tá maluco Vamos ver, vamos pegar esse cara aqui Os drogos lutaram aqui, ó Boa, boa, boa Foda é o Groover pra curar, hein, mano Vai, vai, leva isso Ah, meu parceiro Aqui é o Bot Ah, descei comigo de vida, hein Obrigado, hein Isso, meu parceiro Boa, boa Vambora, vambora Tá indo Vambora, pegar esse Damba ali Tá bom, tá Cadê o Zim? Ah, viado, me estunou, mano Quem me estunou, meu parceiro Ah, mas eu tomei, velho Estumei, tava meado O Groover é pra curar o inferno, parceiro Se fosse qualquer outro suporte lá Estaria muito mais simples, né, velho Mas tudo bem, velho Vambora Tem outro cauterizado Aqui eu tenho que começar a citar mais tiro Porque meu tiro eu tô errando muito, velho Mas tá indo, né, velho Tá indo Pelo menos a gente tá ganhando Bom que a gente se empurrar essa porra aí, velho Que, né, tem que acabar a partida Quando você tem suporte, merda Assim, velho Puta que parida Ó, deixa eu meter o pé, velho Mataram, mataram Boa, eu tô metendo o pé, velho Boa, me curou aqui, né Eu não vou começar a partir Eu não vou começar a partir Boa Mata, mata Mata, mata Boa Boa, viado Só isso Boa Boa Minha mina tá meio feia Já dá batamuinha É assim que eu gosto, velho Porra Só o Groover aí que tá zoado Mas vambora, velho Vambora Tô com a ult já Isso aqui é bom Eu não sei se eu O que que eu meto aqui, velho Marmoral, alguma porra assim, velho Eu, sinceramente, não gosto Não tô gostando muito do Androx, não Porque isso primeiro é que minha mira tá muito ruim, velho Tá ligado Meu mousepad que eu ganhei Tá ficando velho Aí tá andando junto com meu mouse, tá ligado Mas, né Tá indo, né, velho Isso que importa, velho E eu tô emocionando muito, tá ligado Eu tô ficando muito nervoso Jogando essa porra Aí já viu, né, velho Enfim, né Vou comprar porra Nem vou esperar a Caut ficar Level 3 Já tô com a ult já, mano Quem vai tomar a saúde nos corna Aí vai ser a porra do Maldamba, velho Cadê, cadê Porra, Groove Esse tá um mole, hein, caralho Meu Deus Sai daí, sua desgraça Vambora, vambora Me deu bagulho Esse Groove não voltou ainda, meu parceiro Não foi pro inferno Vambora O Zinho tá vindo aqui Porra, tô sem nada, velho Pensei que tava com alguma coisa, hein Pensei que tava com alguma reversão na mão Alguma porra assim, né Senão não ia pra ser grande Jota, não Pô, Groove não fica com os caras, não, velho Pra curar, olha só Pô, o Groove é uma merda, velho Pra curar Tô com o carro de level 3 Tô Vambora Agora tomou Vambora, 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 vambora Dá recuar, recua, Groove Ah, velho Não é que a gente caiu em torções, vim, viado Pô, ainda erro a porra da reversão Mas beleza Agora fodeu, mano Viu Quem falhou aí foi o Groove, mano Tudo bem que se eu não morresse ali Dava pra ter ganhado a porra do Pono Mas caralho Se fosse um suporte de 100 No time, nenhum tanque morria, não Tô com o pé, né Muito, muito cuzão, né, velho Vamos ver Caralho, esse maldama joga, hein, viado Vou pegar esse zinho aqui, viado Vambora, vambora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caracudo, viado Pô, Doval tá cuidando mais de mim Do que essa porra desse Groove, mano Mas também é Groove, né, mano Cai na vai e uma bala Eu mostro nem uma bala, nem uma bala foi, velho Mas tudo bem, velho Vambora, vambora Tá lá no Boa, tomou, tomou Vambora, vambora Tomou, viado Já era Esse suporte meter a cara vai tomar Ah, velho Eu tô em mim, filho da puta Mas tá bom, né Antes eu do que Por que o cara ultou, mano Meu Deus, velho Não vou poder contar nada pra esses caras, não Os caras são malucos, velho Vou dar uma moral pra ultar mais, velho Porque a ult do Androx ajuda brabo, velho Vambora, mano Vamos tentar segurar o máximo aí Tomou, tomou Tomou, já é Boa Cerca, cerca Vai, vai Porra, boa, boa, boa Caralho, velho Toma da merda aqui já, hein, velho Porra, isso aqui é foda de Groove, é, mané Na moral Puta que me pariu Depois eu vou dar um spawn Quando a partida acabar Não pega mais Groove, não, velho Na moral O grupo pra furar é uma merda, velho Meu Deus, velho Meu Deus, isso aí vazado Taca aqui pra não morrer Tentar, né Se o cara botar aqui eu morro Meu Deus, viado Não vou voltar, não, mano Não, dama cor de alto Gosto que dá pra segurar Mataram, boa Só mata esse cara aí, velho Tô com o narcótico, tô com o narcótico, velho Isso Isso Boa Gostei Ô, caiu o gaunt dele fora, viado Cê viu Aí eu gostei, meu parceiro Agora senti firmeza, mano Eu vou tentar, mano Vou tentar levar logo esse maldamba, viado Mas eu tenho que ajudar a Vivian A não ser flanqueada pelo Pela porra do Do Zim, mano Se não fodeu, mano Minha cauda é da level 3 já Tá bom Da Vivian tá level 2 Tá bom também Vou chegar o tanto Porra, eu uso da Vivian num Né Bom que ele tem 3 O Gel, o Torvald e a Vivian, mano Torvald se ele conseguir caixar aquela porra pra isolar geral Show, né Não sei se vai, né Mas Zim, 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 zim Porra, me deixava sozinho pra um fim, mano Mas não tem problema não, Gelia Vem, vamos, vamos, vamos Fica parado, viado Porra, mano Caralho, mané Meu Deus Maluco, velho Mano, esse groove aí que tá fundendo a porra toda, mano Na moral, eu joguei meu ult fora, viado Praticamente Mano Mas vai foder, velho Cara, o Torvald já o Torvald já, mano Não levou ninguém na voz da... Porra, tu as vindo de desesperer, mano? Tá bom, sai, sai, sai Deixa eu bajar daqui, né, mano Vambora, consegui, vai Vambora Fogazinho, fogazinho, fogazinho Boa Ó, não tem não Cê ganhou, que porra doida, mano Ah, velho, meu ult bugou, mano Fica de sacanagem, mano Ainda bem que a gente ganhou, velho Fultar bugou Cê é louco, mané Ô, paladins, puta que pariu, né, velho Caralho Porra Já não vai jogar com essas porras Que pega groove aí pra curar, né, mano Puta que pariu, né, velho Meu Deus, viado Cara, é fultar Vamos ver se ela vai pra essa bugada aí Ó Foi agora Sua garganta não foi, tá ligado Puta que pariu Fiz um quadra aqui, ó Ali, segurei no quadra, velho Meu Deus, velho Era pra ter matado essa porra na ult aí Ter ficado lindo Mas tá bom, né Meu Deus do céu Partida difícil do caralho, velho Vambora 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 do baú aqui do Andro E por mim já chega de comp hoje, viado Tô até suando, mano Vou malhar hoje como? Nervoso, viado Aí, ó Vou pegar umas cartinhas Bom, aí Mó dano Mó porra toda, viado A B.S. cara não ficou muito atrás não, tá ligado Meu Deus do céu Carregar Caralho Quem falou que ia carregar, viado Ah, tá Por isso que você tava deixando minha cara aí Que eu falei que ia carregar Mas eu carreguei Mas eu, cara Deve ter sido o Zinho Uma porra assim Enfim, né Mó, vem Bala pra canária Aí Um abraço que cantou, tá ligado Mais uma partida Vencida Pro Leléo E sua turminha Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Porra Meu irmão Bronzo A gente não cai mais Provavelmente, né Mano Que já venceu Mais da metade Tá ligado Então Bronzo A gente não deve cair Daquele menino Então Tamo aí, gente De 8 barra aqui Eu espero que tenham curtido o vídeo É esse Por isso O like aí no canal Se inscreve-se Até a próxima Valeu Até a próxima Tchau Beto, irmã Uhul